Boas Noites 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 Aleluia das matanças para jovens e donzelas, até alegras crianças a ouvir cantar as borcelas. Vou agradecer agora, vossa feliz companhia, nós cantamos para vós, para levar este dia. E agora vou-me embora, não se sabe o que é e vem, não posso ter mais demora, até ao ano que vem. Já no paro deu dez horas, vindo a Deus em São Francisco, já se vai chegando a hora de acabarmos com isto. Obrigado, voto-nos a casa, desculpem esta brincadeira. Vamos-nos, mas é embora, antes que apanha-me de reira, este grupinho da beira, as borcelas veio cantar. As senhoras e senhores que nos queiram desculpar. As senhoras e senhores que nos queiram desculpar. Não, acompanhado vem aqui, à sua direita. Não, vem acompanhado, é guarda-costas, é? É guarda-costas. Gato, pescador, gosta de peixe. Caldeira, gato, pescador, gosta de peixe. Melhor gosto é de peixe bom. Esse é o que eu como que é rumo. Não é qualquer peixe que eu como. Ele também quer festa. Também quer fazer parte da festa. Ema, rema, maneiro. Ema, rema, maneiro. Ema, meu bem, rema na tua lanchinha. Ema, meu bem, rema na tua lanchinha. Vai pescar para o mar alto. Vai pescar para o mar alto. Ema, meu bem, vai à pesca da sardinha. Ema, meu bem, vai à pesca da sardinha. E a vida do marinheiro. E a vida do marinheiro. Ema, meu bem, é uma vida atribulada. Ema, meu bem, é uma vida atribulada. E as vezes apanha peixe. E as vezes apanha peixe. E as vezes apanha peixe. Ema, meu bem, outras não apanha nada. Ema, meu bem, outras não apanha nada. Ema para lá lanchinha. Ema para lá lanchinha. Gostas de café, Américo? E leva açúcar, não? Não se põe açúcar no café. E um aguardente, não dá? Também levou? Vou tudo. Tu és terrível. Quantos copos de vinho tu veste? Dois ou foi três? Quatro. Quatro copos, espetáculo. Não achas que estás a dar muita suspensa à caldeira? Não, merece. Ele merece. Trabalhas muito para ele, é? E cheiras muito o igoso. Vamos lá ver se tu gostas disso. Vê se gostas disso. Vê se gostas disso. Não. Oh, tem bagaço. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, muito bom. Não, não. Não, não. Vem da faiala, essa laranja. Não, não. Vem da faiala. Vem da faiala. Vem da faiala. Não, não. Caraca. Vem da faiala. Rooa. Preciosa da Mãe Natureza Ontem é a nossa ilha De beleza e real E leite a marapilha Das sete de Portugal Orgulho das nossas gentes Companheira da geração Deslumbre de visitantes Que alemamos corações Oh ilha do Fico És nossa paixão Guardas mistérios No teu coração Acanto singelo Bom dia, seu padrinho Está esta hora? Não diga isso Porque eles vão pensar que isso que está Não, é bom ver, não está A gente vai ter aí O meu destino Quando desculpe já na minha cor A gente vai ter o teu regaço Produzindo verdilhos Que delícia O meu destino A gente vai ter o teu coração E a gente vai ter o teu coração São igual, deixará-nos a paisagem, património mundial. Oh, ilha do pico, és nossa paixão, guardas mistérios no teu coração. A canto singelo, de rara beleza, joia preciosa da mãe natureza. O que faz aí, oh António, encostado à botiga? Estou à espera da nossa anã e da prima Joanita. Joanita, namorada, mas que é bela como a for. Olha a sorte venturosa, Joanita, meu amor. Olha a sorte venturosa, Joanita, meu amor. Eu partiu uma laranja e deitei-me tarde fora. Com a outra fiz um barco, Joanita, vamos embora. Com a outra fiz um barco, Joanita, vamos embora. Joanita, namorada, mas que é bela como a for. Olha a sorte venturosa, Joanita, meu amor. Em todas as matanças vejo sempre a senhora nos caldeirões. Não há ninguém que gosta de ir para eles. É? Ninguém gosta? Ninguém gosta de estar neste risco. É o calor, não é? Não, não, se me querem fazer isso. Não sei se cheiro até cai bem, aqui com um copo de vinho. Não sei se é que é. E sempre fez isso? Já me conheço, já me conheço, já me conheço. E agora, por isso, estou jogando com um. Mas aproveito. É que eu vejo tudo, mas a gente está a ter nestes... A Sarah oferece-se logo mesmo para fazer isso? Não, sabe, está ali, ajuda. E quando eles chegam, elas dizem, oh, o teu trabalho é aquele. Mas agora tu vai ficar no carro, eles sabem o que tem trabalho é aquele. Já estão, já estão, já estão habituados as vezes já a fazer isso. E então isso chama-se terresmo de? De sala. De sala. É só por cento de sal. Mas é sala porque, porque é que é sala? É porque leva-se a um. Já não estamos falando. Quando vai a derreter, é? É aqui na nossa zona, a nossa zona caiu, um pouco mais já disse. Mas eu já vi um sítio a enfiar numa verga. Aqui. Ah, vai depois. Mas é que elas são diferentes. É, que nem é para mim. Também vem alguém a fritar. E se é fritar aí dentro ou é cozer? Isto é fritar. Agora estão a derreter e agora estão a fritar. Tanto um lourinho. Mas como está a secar muito, fica sem gosto. Então, para quem está a ouvir, a ver, agora arranja um copo de vinho e vai olhando e comendo. E tem uma prima naquela, quando vim, escuta o discurso, não é? É, então, arranja um copo de vinho e vai olhando e comendo. É, então, a ver se vira assim, está cheirando, vai e comendo com cheirinho. Com o bolo. Comendo churrasco, ó. Galagrandos. A bela aurora está no mato. A bela aurora está no mato. Ai, não sei como, não sei como, não tem medo. Ai, não sei como, não sei como, não tem medo. E faz a cama e dá-lhe um sono. E faz a cama e dá-lhe um sono. Ai, ai, debaixo, debaixo do arbolido. Ai, ai, debaixo, debaixo do arbolido. A bela aurora jurava. A bela aurora jurava. Ela no pranto, ela no pranto dizia. Ela no pranto, ela no pranto dizia. Desviado de Deus seja. Desviado de Deus seja. Quem do meu bem, quem do meu bem, se desvia. Quem do meu bem, quem do meu bem. Isso é o que, então? Carne para fritar. Carne? A fritar. A fritar. A fritar. E depois é comido aos torres, assim? Para de ripenas. Ah, para, ah, depois é cortes. Sim. Para comer a fatia, não é? Não tem osso, é só carne. É só carne. E qual é a carne, qual é o do dia? É só a carne que as tiram, tem uns novos, mas não é sem explicar. Isto é a aurora, se vai. Fica o retrato, fica o retrato comigo. Fica o retrato, fica o retrato comigo. Fica o retrato, fica o retrato comigo. Dá-me os teus braços, bela aurora. Dá-me os teus braços, bela aurora. Oh, bela aurora, Deus que me vou embora. Oh, bela aurora, Deus que me vou embora. Fica o retrato, fica o retrato comigo. Fica o retrato, fica o retrato comigo. Fica o retrato, fica o retrato comigo. Fica o retrato comigo. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL